Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E hoje no Central News vamos falar um pouco sobre Sony, vamos falar sobre Playstation. Como vocês sabem, o último console da Sony é o Playstation 4 Pro, porém nós brasileiros, para poder comprar esse Playstation 4 Pro, a gente precisava importar ou comprar no mercado cinza. Porém hoje a Sony anunciou oficialmente que o Playstation 4 Pro chega no Brasil em fevereiro, mais precisamente no dia 19 de fevereiro. O preço que a Sony colocou no console é um preço sugerido de 3 mil reais. E como todo produto no Brasil, cheio de taxas, veio bem caro. O Playstation 4 Pro tem melhorias nos seus jogos em relação ao Playstation 4 normal. Você tem melhorias em pixels, como também melhorias em frame rate. Porém essas melhorias não chegam nem perto do que a Sony prometeu, que foi o 4K. O console faz apenas um 4K upscale, não é o 4K real. E também não tem leitor Blu-ray 4K no seu console. Então fica aí a notícia para você, caso você queira adquirir o Playstation 4 Pro com garantia do Brasil, porque ele vai chegar oficialmente aqui, você pode comprar dia 19 de fevereiro nas lojas. Bom, se você gostou desse vídeo não esqueça de se inscrever na Central e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa, fui!